Então, gente, estou aqui mais uma vez em mais uma festa. Eu pedi pra Emílio, Emílio, deixa eu fazer sozinha. A Paula Yara aguenta o tranco. Ela aguenta tanta coisa, pode aguentar outras coisas, né? Mas aí ele fala assim, não, a Cariúcha vai com você. Seja bem-vindo, Rio de Janeiro. Exatamente, a terra de Cariúcha. A gente tá caçando o famoso, então a gente tá fazendo uma caçada bem grande, né? Bem grande mesmo, né? É isso que o Brasil gosta, minha gente. Então sai daí, ó, fica com a gente ligadinho que tem muita coisa bacana. Índia, seus cabelos, Índia, seus cabelos. Goiá-Tribo. Pancararo. A minha família é Tupi-Gurani. É? Parabéns! A minha também é Tupi-Puti-Ian. Essa daí eu também já fui. Ingraniverado. A moça que fez Pantanal. Que no dia que eu encontrar essa pessoa, pode acontecer tudo. Mesmo sem casamento. Ela é muito safadona, ela. Vocês eram nascidos? Eu já. Eu tenho 52, eu sou uma senhora. Como é que tá trabalhando agora? Com o que teatro? Tô, tô fazendo uma peça que tá no teatro. Gente, não acredito que ele tá aqui, Tata Werneck. Tata Werneck, fala com a gente. Ai, de novo. Ai, não é. Qual é a sua profissão? Sou jornalista. Do SBT. J-L-I-S-B-T. Aí eu vejo o rapaz bonito. Oi, 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 oi. Aí já. Bom dia, Brasil. Bom dia, eu tava com saudade já. Uma voz gostosa de se ouvir de manhã pra gente acordar com a ereção que a gente já tem normalmente. Que bom pra você. Pra mim não, pra todo homem que ela gosta do tesão do mijo, né? Essa é a Patrícia Cogutti. Pelo amor de Deus. Oi, que linda. Essa é a Cariúcha. Minha esposa. Também é escritora. Colunista do Globo. Ela dá nota zero ou nota dez, então é melhor a gente ser simpática. Parabéns pelo seu trabalho, acho muito legal. Sempre lia quando eu morava no Rio de Janeiro. Agora eu leio menos. Nota! É... Assim ainda, ó. A gente vai falar agora com um cara muito poderoso, assessor de imprensa, da TV, do rádio, de todo quanto é lugar. A gente vai trabalhar um pouquinho agora. Ele tá queimando tudo. Ai, mulher, tá muito bacana. Deve ser uma coisa branca gigante, uma linguiça de frango. Ai, eu gosto. Me dá um emprego. A TV Aparecida já tá chegando. Ela canta gospel. Entra na minha casa. Entra no meu buraco. Ela não sabe levar nada a sério. Nem Mato Grosso. Nunca vi com a nananana. Não sabe a letra. Ah, quem não sabe? Vocês não entendem de música popular brasileira? Me respeita. Qual seu nome? Ney. Ney? Nem muito grosso. Cês dão um beijo? Que eroso. Ai, p**** que pariu. Continua. Ricardo. Como é que está o senhor? Aparece no livro? Acho que não, porque o livro é biografia, né? Tempo que nenhum de nós dois era nascido ainda. Eu tô com 120. Ninguém diz. Dá no máximo 100. Obrigado. Tá com essa cara maravilhosa? Botox? Não, é natural. Tudo é natural. Eu sou bonita pra caramba. Olha quem tá aqui, maravilhosa. Ela vem rejuvenescendo a medida que o tempo vai passando. Agora tá com 17. Meu nome é Benjamin Botner. Tá nas novelas bíblicas? Não, não tô. Tô exercendo uma das funções mais difíceis. Mãe. E dona de casa. É bem fogo mesmo. Eu sou mãe de 7 filhos. É mesmo? Todos acima dos 20. Moram tudo comigo. Já tá tudo criado. Uhum. Oi, Rosemary. Olá. Cadê o bebê? Você também? Eu tô felicíssima porque o salário tá aqui. Meu cabelo 6 mil reais. Uma mulher precisa ser amada. Toda mulher precisa, né? Sobretudo nessa fase aí do mundo que as pessoas acham que uma mulher independente, empoderada, né? Não, foi um assunto da semana. A mulher do William Borner, que tava com um rapaz mais jovem. As pessoas perguntando se pode ou se não pode, pode. O corpo é dela. Custa acreditar que ainda tem gente que possa pensar assim, né? Tá retrocedendo, não tá? Opa. Levou. Lançamento do livro do Flávio Rico. Sabe quem tá aqui atrás? Quem? Flávio Pobre. Fala pra gente, Flávio Pobre. Esse livro de você é sobre o quê? Desculpa. Sobre o que é esse livro? Parou. A sua vida é tirar foto com o famoso e puxar na camiseta. Ó, Thiago Mendonça. Thaís Araújo. Deixa eu ver quem tá no c... Vivianos Araújo. Tu só coloca só famosos brasileiros? Por que não bota internacional? Não consegui tirar. Faz montagem. Bota aí minha montagem com a Beyoncé. Tu fala diferente, tu fala Beyoncé. É porque eu falo inglês fluente, vocês aí não falam. Entrevisei no inglês. Ela só sabe o inglês do filme pornô. Olá, como é você, Johnny? Estamos aqui com o Johnny Depp. Oi, pessoal. Como está? Você está aqui no Brasil? Bienes. Você já virou espanhol? Eu não falo inglês. Sabe que tu fez novela, mas não lembrou qual. Eu fiz algumas. Uma chamava Salve Jorge. Eu fiz essa também. O último capítulo. Roubei o bebê da morena. Devolve a criança. Já me disseram que tá com você. Nossa, você é boa. Mas não era mulher, era oma. Você era oma? Oma sexual. Mentira, você era oma. É bicha. É bicha. Gente, o que vocês estão perguntando? Ah, vocês que tem que perguntar, né? Eu já ia perguntar. O Cauã Rio não é lindo, não é? O Cauã é lindo, gente boa. Você também não fica atrás, para. Fica atrás, sim. Isso. Pode ser baixa, mulher. Estamos aqui com ele, irmão de Cauã Reymah. Vocês vão me pegar, né? Boa, só se você quiser. Tá casado? Não, tô solteiro. Preferia ficar comigo ou com ela? Ah, o que a gente pode conversar, hein? Oh, bolhou, viu? Tá marcando. Vocês já viram que tá marcando? Mas ela não é bonita, não. Ela tá gorda. Silicone, né? Isso. Eu sou toda natural. Hoje eu sou diferente dela. É, mas é... Não gosto. Hello, Felipe. Hello. Tá fazendo alguma coisa lá no Multishow? Uma série chamada A Divisão. Faça um policial. Um chefe de polícia. Tão com uma carinha de policial. O bigodinho, é... O bigodinho de coçar percheca. O bigodinho é bom pra fazer uns negocinho. Tu gosta? É lindo, gente. Todo mundo do teatro é apaixonado por ele. Eu fiz Rebu do Jovillac. Que bar... É verdade! Você viu o Rebu, você não viu? Não, eu não vi. Tô apresentando um pouco de cultura pra minha vida. Vai ao teatro, assim como você de casa também. É, não fica vendo sex hot, não. Vai no teatro. Vai antes e vê depois. A cara que sedutou é essa? É o cara que mais pega a mulher, pega ação total. Mas pega tudo? Pega tudo. Tá certo, viva a diversidade, né? Viva zoofilia. É isso. Você posou nu com a sua mulher pra uma revista? É, mais ou menos nu. Que gostoso. A revista do Bispo, Jorge Bispo. Bispo? Não tem nada a ver com a igreja. Da igreja? O Bispo gosta de nudez. Ele é muito sapador, a Ellie. Claudio Assunção, maravilhosa, atriz. Exatamente. É... É, eu adorava, doidaraço. É, eu adorava, doidaraço, é. Toda vez que aparecia, ó... Tinha babado. Tapa era de verdade? Era, tadinha. Mas é bom tomar tapa na cara. Tu não gosta? Eu gosto. Não só na cara, eu gosto em outros lugares. Você prefere fazer cinema, TV ou teatro? São três linguagens, uma muito diferente da outra. O teatro dá um frio, esquisito e gostoso. Encontrou de barriga. Dá emoção que você tem que, tem que despender. É. Tem o quê? Tem que sair do útero. E tu tem isso por acaso? Eu tenho útero. Para. O gráfico tem, inclusive. Dá pra ver o tamanho da barriga, tá lindo. A perna tá saindo. Ai meu Deus. Uma família teatral maravilhosa. Olá, tudo bem? Tudo. E aí vieram prestigiar o livro de Flávio Rico? Claro. Que coisa mais linda. É maravilhosos por ter um lançamento, assim, de um trabalho extraído das raízes da televisão. E o rico é o melhor pra isso. Tem riqueza nesse assunto, né? Sou rica! Sabe onde eu estou em cartaz em São Paulo? Não me importo! Teatro Augusto na Sala Paulo Goulart. É jabá. É jabá. Que não tamo cobrando jabá nenhum não, tá? Quando puderem estiverem em São Paulo, assistem minha peça. Merda pra nós. Os dois terão uma olhação ou só ele? Nós dois estamos fazendo. Vocês estão fazendo. Qual é o seu nome? Que eu não sei. Vinícius, Matheus. Vinícius e Matheus. Que dupla sertaneja bonita. Vocês já transam, assim? Que isso, mana? A gente faz pânico na band, não patatipatatá. Fala bonitinho. Tamo treinando. Qual o Remo chegou? A gente vai ter que deixar vocês. Eles são assim. Cauã, Cauã. Lindo, talentoso. Nossa, duas louras. Gostoso, ó. É de família. Conhecemos seu irmão. O Elevando quase caiu com a gente. Sério mesmo? Foi assim? Foi forte? Quase caiu, bateu. Não, vou bater depois. Olha que lindo ele. Na hora das fotos ele fica meio assim. Você acha? Você fica nervoso? Hoje eu tô gripado. Você não vai jogar o cabelo não? Joga o cabelo pra mim, por favor. Olha que eu jogo tudo pra você. A gente tá solteiro aqui agora? Não, não. Cadê ela? Ela viajou atrapalha. É mais embaixo. Obrigada. Gente, o cara mais poderoso da televisão brasileira. Bonito. Vou até resolver um assunto aqui e já volto. Eu acabei de falar pra Manchete que eu não vou falar com eles e vão me querer matar. Manchete? Não, RedeTV. Que velha. É. Eu adoro um coroa, sabia? Eu gosto. Cadê o cara? Vamos achar um pra você. Aqui. Tu tá no livro ou sou teu pai? Não, eu não tô no livro. Eu não sou ninguém. Tu é jovem demais. É, pra tá no livro. Por que tu tá tampando essa região aqui que a gente queria ver? Não, não. Tá malhando, fazendo dieta. Eu fiz bariátrica. Tá roubando também, tá vendo? Ela vai botar em algum lugar. Ela é do UOL. Ela é do UOL. Ah, é do UOL. E ela vai botar a matéria nossa. UOL! Vai botar a matéria pra vocês, tá vendo? Diego Becker, que é meu nome. Divulga aí na rede. Estamos aqui com ele, Flávio Rico, maravilhoso, vidente da TV brasileira. Esse livro fala da história da TV brasileira. É isso? É, ele conta a história da televisão brasileira desde o comecinho. Desde antes de eu sair nascer. Não, você sabe que eu já tinha nascido? Isso aqui é o pior. Vai me congelando formal? Elogio que eu... Tá bem. Adorei seus dentes. Olha que sorriso lindo. Que alegria de viver. Sabe o que é isso? Faceta. Qual o nome do livro, Flávio? Biografia da televisão brasileira. Dois volumes, ó. Parceria de Flávio Rico com o Vanucci. O Zé Armando Vanucci é contratado exclusivo da Rede Globo de televisão. Ele não pode aparecer em outro livro. Hum, entendi. Eu também já fui da Globo também. Já foi? Já. Meu Deus, eu sou muito melhor. Caco Barcelos é o que é hoje. Essa garota é da laje. Ele tem uma carreira pra aquele homem. Perfeitamente. Ele sabe disso. Você tinha expectativa de ganhar? Claro! Eu pensei que eu fosse ganhar. Que faça bom, aproveito que esse carro usado. O meu é zero. Eu quero ser presidora de televisão. Você é a nova *** de televisão brasileira. Não pode falar esse nome, hein? Ah, não pode? Ele sabe. Vai proibido. Você é a maior apresentadora dessa televisão. Já viu, meu amor. O Silvio não vai deixar que vocês vão querer concorrer com ele. Dá uma rasteira no véio. Não, e não tem como ser mais bagaceira que ele, né? Hoje em dia... Não, a gente consegue ser mais baixo do que ele. Eu acho que ele tá batendo você. Ele tá. Mais bobagem do que você. Com certeza. Obrigado, viu gente. Maravilhoso. Ele é lindo. Eu namoraria com ele, inclusive. Semana que vem a gente volta. Beijo! Hoje eu vou jogar bem na sua cara.